Faltando apenas dois dias para as eleições municipais, cada eleitor precisa saber em qual sessão irá votar. A Justiça Eleitoral informa que as sessões 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, as sessões que ficam no Colégio Luiz Montenegro Tavares, o antigo segundo grau. Essas sessões que eu acabei de citar, elas foram transferidas temporariamente para o Colégio Hermano Leopoldino. O antigo lei da tágida, por causa das reformas que estão acontecendo no segundo grau. Por conta dessa mudança, a Justiça Eleitoral informou que essas sessões serão transferidas temporariamente. Caso você vote em uma dessas sessões, da 39 até a 48, que ficavam no Colégio Luiz Montenegro Tavares, a sua sessão mudou. Agora, nessas eleições de 2020, elas serão no Centro de Ensino Hermano Leopoldino, o antigo lei da tágida. Saiba em qual sessão você irá votar e tenha mais informações também pelo aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral.